e olha quem quer sair olha quem quer sair estão todos loucos esperando que é hora deles sair olha o tamanho daquela galinha ela ficou mais pequenininha ainda olha só estão protegida aí só pelo gigantão querem bater perna é vou apelar para vocês vamos abrir lá então vamos vamos lá então eu vou abrir lá para todos eles saírem correndo e disparada vamos lá tudo esperando vou abrir lá aqui pessoal sempre assim né já não sei pra vocês uma vez e aí o último que sai ele a naniquinha pronto soltou a boiada o que eu tô dando para eles é que couve tá tô jogando couve porque sobra muita couve aqui daí eu pico todas elas como eu já mostrei um vídeo para vocês ó e daí eu jogo para as galinhas para os gans e olha como que eles estão lindos coisa mais perfeita então pessoal esse aqui são frangos da raça de gigante eles precisam de comida boa sabe para ser bem forte olha esse aqui que lindo olha o tamanho desse menino ele tá com medo só tem tamanho só tem tamanho esse menino ali ó olha o tamanho dele esse aqui é assim esse aqui tá sempre por aqui olha lá olha meu gigantão eles gostam muito de comer o talinho como já expliquei para vocês em um vídeo eles gostam muito de comer o talinho geralmente a folha vai ficando por último e aí e aí e aí folha e aí o gays ou e aí essas são galinhas do gigante Olha as galinhas Opa Essas aqui são galinhas muito grandes Gente, gigante Olha o tamanho delas Essas aqui são bem grandes mesmo Pessoal, aqui está a nossa criação gigante Aqui essa galinha Estou tudo fugindo Difícil mostrar, elas não param Aquela é uma galinha Todas as galinhas aqui são de gigante Tem duas que é sura, mas as únicas Essas daqui são de gigante Olha a belezura delas Que lindas Eu acho linda essa do meio Nossa, eu acho perfeito Eu acho bonito, não sei porquê Essa daqui Olha a cor da perna Que linda Essa daqui eu acho linda também Aí tem essa brancona Que é bem grandona Eles estão aqui comendo couve Olha esse galo Enorme Meu Deus, eles estão brigando Não pode brigar, crianças Eles brigam por causa das galinhas Esse galo aqui sura muito metido Oh meu Deus, eles estão brigando Vem, pru, 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 pru Vem, pru, pru, pru Vem, pru, 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 pru Vem, pru, pru, pru eu vou ficar mais longe pra mostrar pra vocês que eu tô bem sentadona aqui de boa eu vou mostrar pra vocês qual que é o galo maior, qual que é a galinha maior galinha maior todas elas são grandonas, olha só são todas grandonas os galos também são grandão esse aqui é o galo suro aquele é filho de um gigante, eu mostrei pra vocês aí olha a galinha, olha o tamanho daquela galinha ali deixa eu ficar pertinho dela tem umas que fica pequena, essa daqui não é tão grande mas olha essa aqui, olha o papo dessa galinha olha lá meu que papão mas é isso aí pessoal, já que vocês tenham gostado se inscreve no canal e deixa muito like olha bonitona isso é pesado pessoal, isso é pesado, isso é pesado isso é muito pesado eu não consigo pegar eu não consigo pegar ou não consigo pegar Legenda por Sônia Ruberti